Calendário Diamante 19 de Março Manufatura O toque humano pode transformar a mais bruta peça em um utensílio delicado ou até em uma obra de arte. Da mesma forma que o contato humano ainda é a melhor ferramenta de trabalho, apesar de toda nossa tecnologia. Não se engane, a tecnologia facilita muito a nossa vida, mas nada supera o olho no olho, nada supera um aperto de mão. O nosso aproveitamento quando existe contato humano é muito melhor, pois apenas olhando no olho podemos transmitir confiança, segurança e analisar todos os aspectos humanos envolvidos. Calendário Diamante 19 de Março Manufatura Salam Março Manuf confidence